A doença, as erradas no corpo do país, é uma análise sobre si. Temos que continuar vírus para combater as ruas. Somente juntos venceremos essa batalha. Por isso, temos a dor da proteção. 13 horas e 40 minutos. Passou o carrinho da Covid aí. 16 horas e 9 minutos. Trânsito. Vamos devagar. É domingo. 16 e 35 minutos. Trânsito. Praticamente parado, né? 18h14, ônibus vazio, um pouco de ônibus parado, um pouco de carro paradinho aqui. Hoje foi bem devagar o trânsito, dia de feira. Costuma ser um pouquinho mais movimentado que hoje. Não é tão movimentado quanto o dia de semana, mas hoje estava bem devagar. 18h15, boa noite pessoal. Tchau.